Oi, bebê! Eu quero te perguntar uma coisa! Você quer comprar esses pregos que eu roubei? Eita, que eu tô vendendo! Eita, que delícia! Tá na promoção, viu? Qualquer coisa, chame eu! Eu quero eu! Você vai querer? Pra você eu vou dar um desconto, viu? 10 pregos é 10 reais, mas pra você eu vou fazer 9,99! Gostosa! Obrigada! Tu vai querer também? Então, toma! Obrigado, rapariga! Ai, para, safado! Eu sou tímida! Tocque-tocque! Tem ninguém, não! E eu perguntei... Que cheiro de comida é esse? A comida só dá pra mim! Eu não tô nem aí, eu vou comer do mesmo jeito! Eu roubei mais prego, agora vou vender pra aqueles otários comprar! Ah, eu não acredito! É a Brabiguel! Olha, como ela é bonita! Parece coelho! Eu vou ficar pra mim! Essa boneca era minha! Exatamente! Ela era! Agora é meu! Achado não é roubado! Quem perdeu que tá lascado! Oh! Pensando bem! Esse macho é tão bonito! Será que alguém tá olhando? Oh! Não tá não! Vem cá, gostoso! Me beija! Vixe! Tá me dando dor de barriga! Eu já volto, viu? Delícia! Ah! Que cagamera da peste! Tu mora aqui no dia, ninguém no banheiro! Ah! A bosta tá caindo! Hum! Essa comida aqui tá com gostinho diferente! Eita! É que, sem querer, cai um pedaço de bosta aí dentro! Eu te avisei, otário! Clique aqui! E assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Ih, hi, hi, hi! Me inscreva-se no meu canal! Cada porra, agora é eu! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! My goals!